Fala, RenderPipo! Gente, mais um vídeo aqui e dessa vez eu quero falar uma coisa muito legal. Saiu aí o Forest Pack 9 e nessa atualização tem uma coisa que realmente foi incluída e que eu acho muito interessante. Há um tempinho atrás a gente utilizava um plugin que chamava GrowWive, né? Quando a gente queria fazer o quê? Criar trepadeiras, assim, de uma maneira bem orgânica. Tu plantava sementinha, dava play e ela crescia e se espalhava por uma parede, por um tronco, por onde a gente quisesse, um pergolado. E agora a gente pode fazer isso de maneira muito eficiente com o Forest Pack a partir do 9 aí, esse Forest Ivy, que é como eles estão chamando. E eu quero já começar aqui, te mostrar esse vídeo que saiu e eu acho que ali a gente já vai poder ter uma base do que que promete ser essa atualização, que já tá disponível na verdade, a gente já testou e a gente vai te ensinar inclusive a usar isso aqui hoje, tá? Já começa deixando a sua inscrição aqui se você não está inscrito no canal e vamos assistir esse vídeo juntinhos aqui. Olha só, novidades. Climbing Plants. Cara, olha só isso, mano. É muito bom, você vê que dá pra pintar o negócio e aumentar a densidade das folhas, crescer ou não crescer, mais vegetação. Cara, isso vai ser muito útil mesmo, tá? 30 presets diferentes já disponíveis, isso é ótimo também, isso já dá uma riqueza grande em variedades aí. Real time. Olha que massa, gente, dá pra pintar em cima mesmo de uma escultura. Olha ali, faz crescer só com a barrinha. Adorei isso aí, tá? Olha só, adesão, quanto mais ela vai grudar, gravidade, quanto que ela vai cair depois. É muito, muito legal, parece ser muito legal mesmo, cara. Não vejo a hora de aplicar isso aí. Quantidade de folhas, de flores. Bacana, ó. Controlar por material ID, né? Pra não ficar subindo em cima do vidro da janela, por exemplo. Tira o ID do material do vidro e ele não vai no vidro. Bem bacana isso. E não é tudo, gente. Beleza. Foi reorganizado ali os rollouts, toolbars. Add mode pra proxy. Sabe, né? Quando a gente tá invadindo a vegetação na calçada. Diferentes mapas pra distribuição. Legal também, isso pode ser muito útil. Pode não, vai ser útil, né? Ah, legal. Forest set. Sub spin lines, isso eu acho bem bacana. Às vezes a gente tem spin lines que estão todas juntas. A gente consegue separar aí pra fazer distribuição. Point clouds mais eficientes. Enfim, gente. Eu acho que é isso. Forest pack. Bem bacana. Bem bacana, bacana mesmo. Olha só essa atualização. E a gente não podia deixar aqui de mostrar pra você como isso funciona na prática. Pra você poder aplicar imediatamente nos seus projetos, tá? Eu tenho certeza que vai ser muito útil isso aqui pra você. Você vai gostar. Então já deixa o seu like aqui no vídeo. E eu quero convidar o nosso expert, Luciano Rui, para te dar essa aula e mostrar tintim por tintim como você vai criar essas trepadeiras de modo realista com alguns cliques de maneira fácil agora com essa atualização aí do Forest Pack. Beleza, gente? Dá-lhe render, vambora! Fala, render people! Rui aqui. E como você acabou de ver o Wander reagindo ao teaser, né? De lançamento da E2. Acabou de ser lançado o Forest 9 com muitas novidades. E uma delas, uma das que mais me prendeu a atenção, o Forest Ivy. E eu já tô com o meu 3D Studio Max aqui aberto e uma das cenas mais icônicas do Wander, o CGI Primavera, essa cena que você tá vendo aí na sua tela. A única coisa que eu fiz foi remover, né, as trepadeiras ali da arquitetura pra gente poder criá-las do zero utilizando o Forest 9. E sem nenhum tipo de enrolação, eu já quero começar a criar as coisas junto com você pra gente poder testar esse novo plugin do Forest Ivy juntos e dar uma analisada aqui em todos os recursos e todas essas novidades que a E2 acabou de lançar. Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou entrar no modo de perspectiva aqui do Max, já vou entrar em tela cheia pra gente poder começar a fazer essa criação. E vamos botar a mão na massa, como é que eu vou fazer isso? Olha só, pra criar um Forest Ivy, perceba que eles até redesenharam aqui a toolbar do Forest, é muito simples. É só clicar nesse ícone, esse segundo aqui, que é o Create Forest Ivy. Daí é só clicar e arrastar em qualquer lugar da viewport que ele vai criar aqui o ícone. Feito isso, eu vou vir aqui pra minha aba de Modify e eu posso já aqui na aba General escolher algum preset da biblioteca do próprio Forest. Clicando aqui em Select, ele já abre aqui pra mim os presets do Forest Ivy e cara, são 30 presets pra gente escolher de assets escaneados da vida real. Ou seja, isso aqui é extremamente realista, a qualidade é muito alta. Então a E2 realmente fez um ótimo trabalho em criar esses presets aqui. Eu gosto bastante desse segundo, acho que vai casar bem com a cena, essas trepadeiras com algumas flores roxas. Eu vou dar um Load Selected e ele já vai carregar os modelos aqui pra mim. E como é que eu faço pra começar a criar as trepadeiras aqui no modelo 3D? Olha só, eu vou até fechar essa aba General aqui e a gente vai trabalhar aqui dentro de Growth, tá? Primeiro a gente precisa escolher onde essa nossa trepadeira vai começar a crescer. Então eu vou clicar aqui no maisinho e vou selecionar aqui essas paredes da arquitetura, tá? Já tem dois objetos aqui selecionados, posso desmarcar o maisinho. E olha só que irado como é que funciona pra gente poder criar essas trepadeiras. A gente pode clicar nesse ícone do pincel e simplesmente desenhar o caminho que essas trepadeiras vão percorrer. Ele já até abilitou o Brush aqui no meu mouse e eu posso começar, olha só, a desenhar essas trepadeiras que automaticamente, já em tempo real na minha tela, eu vou começar a ver elas crescendo. E perceba como que é rápido e como é intuitivo essa resposta aqui na minha Viewport. Perceba que não tem nenhum delay, é literalmente em tempo real que elas estão crescendo aqui. Justamente porque o Forest, ele tá utilizando o Multithreading que se fala, né? Que é utilizar todos os núcleos do meu processador pra fazer esses cálculos e daí a resposta na Viewport fica muito rápida, muito intuitiva mesmo. E olha uma coisa legal, quer ver? Conforme eu vou desenhando, perceba que as folhinhas, elas vão crescendo. Por quê? Porque é justamente a forma mais realista que se tem de ter esse crescimento, né? As folhas na parte de baixo das trepadeiras, ou seja, nos galhos mais velhos, vamos dizer assim, ela costuma ser maior e isso fica extremamente realista. E aqui dentro do painel de modificadores, né, do Forest Ive, tem muitos parâmetros que dão pra gente um controle total sobre o crescimento dessas trepadeiras. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. A primeira coisa que deu pra perceber é que ele já faz esse crescimento baseado nos traços que eu vou colocando aqui na Viewport, né? Conforme eu vou colocando, ele vai crescendo e distribuindo ali as trepadeiras. Mas ele também tem um algoritmo já embutido no Forest Ive que calcula esse crescimento automaticamente. E eu posso controlar isso nesse parâmetro chamado Growth Level. Por padrão, ele já veio em 4 nesse preset que eu selecionei, mas olha o que acontece quando eu aumento ele pra 6. Ele começa a expandir essas trepadeiras. E daí eu posso ir desenhando mais pra poder ter um pouco mais de densidade nessa parte de baixo. E eu posso controlar isso aqui, por exemplo, aumentando pra 8. E daí ele vai ficar bem cheião assim e fica muito legal, fica extremamente realista. Inclusive, olha como que o Forest Ive, ele vai facilitar a nossa vida. Tem esse parâmetro aqui, ó, chamado Baseline, que ele já tá em 100%, né? O que que são as Baselines? São essas linhas que eu tô desenhando, né? Com o pincel aqui ativado, eu posso continuar desenhando. Obviamente, se eu não gostar de alguma Baseline que eu desenhei, posso clicar aqui na borracha. E daí, clicando e arrastando por cima de alguma Baseline que eu já desenhei, ele vai apagar aquela Baseline pra mim. Se eu clicar aqui nessa lata de lixo, ele apaga todas as que eu desenhei. Vou dar um Ctrl Z pra ele voltar com tudo aqui. E daí, esse parâmetro chamado Baseline, ele controla o quanto essas trepadeiras vão cobrir das minhas Baselines. Por enquanto, ele tá em 100%. Mas olha só o que acontece quando eu começo a diminuir esse parâmetro. Ele vai diminuindo a quantidade de trepadeiras que estão cobrindo essas Baselines. E, inclusive, a gente pode usar esse parâmetro pra fazer animações, né? Eu posso animar, por exemplo, aqui no frame 0, né? O meu Baseline em 0%. Daí, lá no último frame, eu deixo ele em 100%. E daí, quando eu rodo a animação, olha só. As trepadeiras, elas vão crescendo. Obviamente, aqui na Viewport, não é tão rápido. Mas quando a gente renderiza, cara, é um jeito muito legal de fazer animações. E tem alguns outros parâmetros que a gente pode usar também pra controlar a aparência, né? Dessas trepadeiras. Por exemplo, eu vou voltar o meu Growth Level aqui pra 4. Pra gente ter um pouco menos, né? De trepadeiras. Pra gente conseguir ver melhor aqui os Assets. E vou te mostrar, por exemplo, aqui o grupo Branches, né? Branches são os galhos. Aqui eu posso controlar, por exemplo, o tamanho, né? O tamanho deles agora tá em 0,2. Mas eu poderia colocar em, por exemplo, 0,8. E daí, os galhos das trepadeiras ficam muito mais evidentes. Principalmente se eu tiver numa câmera mais distante, né? Fica muito melhor de enxergar. E, inclusive, eu posso controlar a definição dessa malha. Olha só. Perceba que ela tá um tanto quanto low poly, por enquanto. Mas aqui em Sides, se eu aumento pra 10, por exemplo, ele fica muito mais bem definido. Então, pra fazer um Close Up, por exemplo, fica bem interessante. Eu vou voltar ele aqui pra cima. E uma outra coisa legal que dá pra gente controlar aqui também, é sobre as folhas e as flores que estão sendo distribuídas aqui. Como é que funciona o Forest Ivy? Ele trabalha a distribuição desses modelos, né? Dessa vegetação, por camadas. Aí, onde a gente tem aqui dentro de Leaves and Flowers, a gente tem o painelzinho chamado Layers. Perceba que a gente tem a Layer das folhas e a Layer das flores. E em alguns outros presets, a gente ainda tem os espinhos, né? Por exemplo, em roseiras. A gente tem frutos, né? As frutinhas que crescem nas plantas também. Então, é muito legal de fazer esse controle. A gente aqui na parte de cima tem todos os modelos, né? Então, aqui ele tá carregando vários modelos diferentes de flores, né? Nove variações diferentes. Aqui dentro de Leaves, eu posso controlar a forma e a quantidade de folhas que estão sendo distribuídas. Quer ver um exemplo? Primeiro de tudo, eu tenho aqui o Mold. O Mold, ele tá aqui em Alternate, né? Inclusive, eu vou desligar aqui as flores vindo em Density e reduzindo pra 0%. Vamos ver só as Leaves aqui. Olha só, ele tá no modo Alternate, tá vendo? O Alternate, ele faz o quê? Ele vai crescer uma folhinha de um lado e a folha seguinte vai crescer do outro lado. Então, ele vai alternando os lados em que elas crescem. Eu posso trocar, por exemplo, pro modo Double, que ele vai colocar sempre duas folhas juntas de forma aleatória. Ou pro modo Single, que ele vai deixar sempre só de um lado. E daí você pode selecionar o que é melhor pra você. Eu vou voltar aqui pro Alternate e eu quero te mostrar agora esse parâmetro Distance. O que o Distance define? Ele define um intervalo em que as folhas vão estar distantes umas das outras. Aqui tá definido que o mínimo é 2cm e o máximo é 5. Então, as folhas vão ter uma distância entre si, entre 2 e 5cm. Se eu aumento esse Range, por exemplo, entre 2 e 10, elas ficam mais espaçadas. Agora, se eu aproximo entre 2 e 2,5, por exemplo, elas ficam muito mais próximas e isso faz com que eu tenha muito mais folhas. Eu vou deixar aqui entre 2 e 4, bem cheio mesmo de folhas. E daí um outro parâmetro interessante é o Density, né? Densidade. Aqui eu tô dizendo pra ele que 100% dos meus galhos vão ser preenchidos de folhas. Eu posso diminuir esse valor pra, por exemplo, 60%. Ele vai deixar uns espaços em branco. Eu acho que fica bem legal desse jeito. E por último, eu tenho alguns parâmetros de transformação aqui na parte de baixo, que é de rotação e de escala. Por exemplo, eu tô pedindo aqui pra ele variar a rotação dessas folhas no eixo X, Y, Z entre um intervalo específico. Se eu deixo tudo zerado, todas as folhas vão ficar exatamente na mesma posição. E isso não é nada realista, né? Não é nada natural. Então, se eu deixo um intervalo aqui pra ele fazer essas variações, cada folha vai ser distribuída numa posição diferente ao longo dos galhos. O que deixa um aspecto bem realista. E por último, eu tenho aqui a escala, né? Se eu quiser deixar essas folhinhas maiores, por exemplo, eu posso aumentar esse intervalo. Por exemplo, eu posso dizer que o mínimo é 100% e o máximo é 150%. E assim eu vou ter folhas bem maiores. Ou eu posso diminuir também de 50% até 70%. Eu vou ter folhinhas bem pequenas. Eu vou deixar aqui de 70% a 110%. Acho que vai ficar interessante pra essa nossa cena. E essa mesma randomização que a gente fez aqui pras folhas, eu posso fazer com as flores também. Eu, inclusive, vou voltar aqui a densidade delas pra 100%. Pra que eu tenha bastante flores aqui. E eu vou aumentar um pouco o tamanho delas. Aqui na escala eu vou deixar de 100% até 150%. Pra ficar bem aparente mesmo. E daí, quando eu voltar aqui no meu Growth Level pra talvez 6% ou 7%. Eu vou ter muito mais as flores roxas aparecendo no meu render. E o Forest Ivy, ele também pode servir pra gente fazer plantas pendentes. Não só trepadeiras, assim, subindo nos objetos, né? Pra isso eu gosto de utilizar um outro Forest Ivy. Um objeto separado, tá? Eu criei um Forest Ivy 2 aqui, então. Vou vir aqui em General e vou selecionar o mesmo preset. Aquele das flores roxas, tá? Daí, a superfície em que eu quero que ele cresça é só nessa platibanda aqui. Na parte de cima, inclusive. E daí, agora eu vou desenhar essa minha Baseline bem na borda aqui. Bem no canto. Vamos ver como é que fica. Legal. Assim já tá bem interessante. Daí, o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar o meu Growth Level, talvez, pra 8. Ele fica bem cheio, assim. E daí, eu preciso que esses galhos, eles sejam um pouco mais compridos. A gente pode configurar isso dentro de Growth Behavior, tá? Ele fica recolhido, assim. Mas você pode expandir. Aqui, a gente controla o comprimento mínimo e máximo desses galhos, né? Eu vou deixar eles de 15 a 30 centímetros. Assim, os galhos, eles ficam bem compridos mesmo. E pra que eu tenha mais galhos, eu posso aumentar aqui a probabilidade deles aparecerem, né? Branching Probability. Eu vou aumentar pra 70%. Legal. Só que perceba que elas estão crescendo meio que pra cima. Por quê? Porque existe um parâmetro especial aqui dentro. Chamado Gravity, ou gravidade. Olha só. Aqui, ele está setado nesse preset com menos 50%. Quando a gravidade é negativa, as plantas, elas vão pra cima, né? Então, eu preciso que elas desçam. Então, eu vou deixar essa gravidade maior. Talvez com 50%. E olha só. Elas já começaram a descer. Talvez se eu aumentar o meu Growth Level pra uns 12 ou 15, já fique bem interessante. Então, olha só. Elas já estão aqui pendentes, né? E caso você queira que ele fique ainda mais cheio, né? Que tenha mais trepadeiras descendo ainda. Você pode aumentar aqui o Death Distance. Eu vou aumentar aqui, por exemplo, de 50 a 100. Assim, eu garanto que ele vai ficar bem cheião. Posso até diminuir o meu Growth Level. Talvez pra 10. Vai ficar bem legal desse jeito. Vamos olhar na nossa câmera como é que fica. Olha só que irado. Fica muito interessante o resultado. E agora, talvez você esteja se perguntando. Tá, Rui. Mas e se o meu cliente, ele me pedir uma trepadeira específica? Uma que tá na minha biblioteca e não nos presets do Forest. Eu consigo usar? Consegue. E é isso que eu vou te mostrar agora. Pra você poder utilizar os seus próprios modelos com o Forest Ivy, a gente vai fazer o seguinte. Vou selecionar esse meu Forest Ivy e vou isolar ele com o Alt Q, só pra ficar mais fácil, tá? Eu já dei um Merge aqui de um bloco, de uma outra trepadeira aqui da minha biblioteca. E o que foi que eu fiz? Eu selecionei um desses modelos, vim aqui pelos elementos e detachei algumas folhas e algumas flores. E já deixei eles separados bem aqui. E agora eu quero te mostrar como que a gente faz pra preparar esse modelo aqui, pra gente utilizar ele com o Forest Ivy. Como eu já separei aqui as flores e as folhas que eu preciso e também os materiais, né? Eu já deixei carregado no meu editor de materiais, já vou te mostrar isso. Eu já posso deletar aqui esses modelos, eu não preciso mais deles. E agora o que você precisa saber sobre esses modelos aqui, que a gente vai utilizar pra distribuir nos galhos que o Forest Ivy cria pra gente? Primeiro de tudo, o pivô precisa estar posicionado na base. Perceba que todos os pivôs estão na base dos objetos, tá? E o segundo ponto importante é que todos eles precisam estar apontando pro eixo X positivo. Perceba que a minha setinha do eixo X aponta aqui pra direita. Então todos esses assets estão apontando ali pra direita. E pra garantir, eu selecionei todos eles, vim aqui nos utilities e dei um reset X form, reset selected. Com eles todos resetados, eu dou um botão direito e converto de novo pra editable poly. Agora eles estão perfeitos pra utilizar com o Forest Ivy. E daí como é que a gente faz isso? Eu vou até deixar eles mais próximos aqui e vou selecionar aqui o meu Forest Ivy. Você poderia criar um novo Forest Ivy do zero e não selecionar nenhum preset da biblioteca do Forest se você quiser. Mas eu acho isso um pouco perda de tempo, porque com os presets você já tem todas as configurações, todas as randomizações já feitas. Então eu prefiro utilizar um preset já criado pelo próprio Forest. O que eu vou fazer? Eu só vou editar esse preset. Como? Aqui dentro de Leaves and Flowers, eu tenho todos os modelos que esse preset tá utilizando. Eu vou clicar em cada um deles e vou apertar nesse X do Delete Model, tá? E vou dando esse Delete até ele apagar todos os modelos. Com todos os modelos deletados, sobrou aqui só os galhos. E tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso. Se eu quiser, eu posso deletar essas layers também, mas eu não quero porque eu vou reutilizar elas, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar os modelos da minha biblioteca aqui nesse Forest Ivy. E é bem simples, eu prefiro fazer isso utilizando essa listinha aqui do Add Multiple Models. Ele vai abrir esse menu pra mim e daí eu seleciono os modelos que eu quero adicionar. Então são 5 variações de flores e 4 variações de folhas. Vou dar um Add aqui. E por enquanto não aconteceu nada. Por quê? Porque eu preciso dizer pro Forest Ivy qual modelo corresponde a qual layer. Então na layer das folhas, por exemplo, eu preciso dar um Assign Models. Ou seja, assinalar os modelos. Ele abre pra mim essa listinha e daí é só eu marcar pra ele quais desses modelos são as folhas. Então são todas essas leaves, né? Vou dar um OK e ele já vai começar a distribuir as folhas. Tudo bem que elas estão com o material todo errado ainda, mas a gente já vai consertar. Em seguida eu vou fazer a mesma coisa com as flores. Então vou selecionar a layer das flores, vou dar um Assign Models e seleciono aqui todas as flores. Só dá um OK e ele já vai também distribuir as flores. Olha só que legal que ficou isso aqui. E agora se a gente quiser, obviamente, a gente pode ajustar aqui a quantidade de folhas, a quantidade de flores e assim por diante. Fazer toda a customização que a gente quiser. Mas pra mim já tá bem interessante desse jeito. Tudo que eu quero agora é editar esse material, que pra mim esse material tá tudo errado, né? Eu preciso que o Forest Ivy utilize os materiais desse meu modelo customizado, né? Da minha biblioteca. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no editor de materiais e eu já deixei aqui pré-pronto todo o material que eu preciso. Só pra resumir pra você, a gente precisa de um Multi Sub Object. E cada um desses objetos precisa corresponder a um ID específico desse meu Multi Sub Object. Então, por exemplo, o meu ID 1 vai corresponder ao tronco, tá? Aqui o Bark. O ID 2 e 3 são as variações das folhas. E os IDs 4 e 5 são as variações das flores. Perceba que dentro das minhas geometrias, precisa estar correspondendo também. Se eu seleciono aqui essa folha, por exemplo, venho pela seleção de elementos, perceba que o ID dela tá aqui no ID 2, tá bom? Então todos eles estão correspondendo àquele material que eu acabei de criar. E daí o que eu preciso fazer? Basta pegar esse Multi Sub Object, selecionar aqui o meu Forest Ivy e dar um Apply Material to Selection. E olha só o resultado. Já tá funcionando certinho. A única coisa que tá errada aqui ainda é o material dos galhos, né? Se eu deixar esses galhos maiores, você vai ver, olha só. Ele tá com o material das folhas. Justamente porque o ID do material desses branches, né? Dos galhos, tá errado. Ele tá com o ID 2 e eu preciso que ele seja o ID 1. Então é só trocar e pronto. Ele já vai pegar o ID certinho aqui. Então agora eu tenho uma trepadeira criada com os modelos personalizados da minha biblioteca. E pra que eu não precise ter todo esse trabalho toda vez que eu quiser usar um modelo da minha biblioteca, eu posso salvar esse preset que eu acabei de criar na minha biblioteca do Forest. E é isso que eu vou te mostrar como fazer agora. Pra gente salvar esse Ivy que a gente criou aqui como um preset do Forest, é bem simples. Basta a gente fazer o seguinte, olha só. Eu vou vir aqui na toolbar do Forest e vou clicar aqui no ícone do Library Browser, tá? Clicando nele, ele vai abrir essa janelinha. E eu tenho aqui a biblioteca padrão do Forest. Eu não posso editar essa biblioteca. O Forest não me permite fazer isso. Justamente pra eu não estragar aquilo que já vem pronto, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em File e vou vir em Preferences. E daí aqui em Library Paths, eu vou clicar em Adicionar. Vou criar um novo. Ele vai abrir o meu Explorer. E agora eu recomendo que você crie essa pasta de presets do Forest em algum lugar da sua biblioteca de blocos 3D. Porque se você formatar o computador ou precisar mudar a biblioteca de lugar, você já sabe onde tá. Eu vou criar uma nova pasta aqui e você pode pôr o nome que quiser. Eu vou dar o nome de Off3D Forest. Pode ser desse jeito. Seleciona essa pasta e clica em Select Folder. Pronto. É só dar um OK que ela já vai aparecer aqui, olha só. Off3D Forest. Agora eu posso clicar nela com o botão direito e dar um Create Library. Ele vai dar um New Library aqui pra mim. Eu vou só renomear ele pra Ivy Presets. Pode ser desse jeito. Você pode pôr o nome que você quiser. E antes da gente fazer a importação desse preset aqui pra dentro da biblioteca, eu preciso te dizer o seguinte, todos os mapas utilizados por esse preset precisam estar relincados, tá? Então, utilize aí o seu Relink Bitmaps ou qualquer outro script que você utilize pra fazer o Relink, porque precisa estar relincado. Senão, quando você for utilizar em outra cena, o Forest não vai conseguir puxar as texturas. Então, estando relincado aqui nesta cena, quando você criar o preset, vai funcionar de boa, tá bom? Aqui dentro dessa área vazia, então, eu vou clicar com o botão direito e vou dar um Import Objects from Scene, que é pra gente importar da nossa cena aqui pra dentro da biblioteca. Ele vai abrir essa janelinha e aqui eu não preciso mexer em nada. A única coisa que eu gosto de fazer é trocar o nome aqui da cena e também da Material Library, tá? Eu coloquei aqui no meu caso o nome do bloco, né? O nome dessa planta específica da minha biblioteca. Você pode pôr o nome que você quiser. Feito isso, é só dar um Import que ele vai começar a trazer tudo aquilo que ele precisa, né? Aqui pra dentro. Ele vai dizer que foi importado com sucesso. Eu vou dar aqui um OK. Ele, inclusive, cria uma Thumb pra mim, mas eu posso substituir se eu quiser, né? Aqui em Properties eu posso usar outra Thumbnail. Você pode renderizar essa planta ou utilizar o preview da própria planta da sua biblioteca. Aí é contigo. Mas a questão é que agora eu tenho essa planta como um preset dentro do meu Forest. Se eu vier nessa outra Ivy que a gente criou, inclusive, aqui na nossa cena, eu posso vir dentro de General, vir em Library e utilizar esse preset personalizado que a gente acabou de fazer. Que daí, automaticamente, ele já vai fazer toda a substituição. É claro que daí eu precisaria fazer aquelas configurações novamente, né? Aqui dentro do Growth Behavior, né? Por exemplo, colocar a gravidade em 50%. Talvez diminuir o Growth Level pra 12% já ficaria interessante. Aumentar aqui os Branches, né? De 15 a 30%. E aqui aumentar a distância, né? De 50 a 100%. Olha só. Já ficaria bem mais legal. E a probabilidade aqui eu vou deixar em 60%, que daí fica um volume interessante. E, cara, olha que resultado irado que a gente conseguiu aqui. Eu deixei numa câmera um pouco mais aproximada. E olha só que bacana. A distribuição fica extremamente natural utilizando o Forest Ivy. E como aqui na Academy a gente gosta de entregar o conteúdo completo, eu quero te mostrar que a novidade não foi só o Forest Ivy, né? Conforme o Wander reagiu ao teaser lá no começo do vídeo, o Forest Pack em si também foi atualizado, né? E tem bastante novidades. Por exemplo, algumas que, na minha opinião, são extremamente relevantes, né? Essa nova ordem dos Rollouts. Inclusive, tá aparecendo na sua tela agora um print de como ficou essa nova organização. Isso é muito interessante, porque antigamente a gente precisava ficar indo e vindo entre essas configurações o tempo inteiro. Porque as configurações que a gente mais utilizava ficavam distantes umas das outras, né? Ali na interface mesmo. E agora eles reorganizaram pra que os parâmetros mais utilizados ficassem logo em primeiro, e os que a gente menos utiliza ficassem mais lá pra baixo. Um outro que eu achei interessante também é essa otimização do modo Point Cloud. Esse modo de visualização do Forest, agora ele tá otimizado. Isso faz com que a nossa viewport fique muito mais fluida, principalmente em cenas grandes. Eles também melhoraram o gerenciamento de memória, né? A gente sabe que pra trabalhar com Forest e animações em cenas grandes, a utilização de memória chega a ser tão grande que pode acabar crachando o programa. E agora eles fizeram algumas melhorias no programa que otimiza isso, e ele fica muito mais rápido pra renderizar. Eles também melhoraram o Library Browser, conforme a gente viu lá dentro do Forest Ivy, né? Não só no Forest Ivy, mas pra todo o Library Browser como um todo. Agora ele tá mais fluido, mais fácil de mexer, o desempenho dele foi melhorado. E também essa randomização de SP Lines, né? Agora quando a gente tem várias SP Lines atachadas, é mais fácil de fazer a randomização entre elas, e fica muito mais natural. E com todas essas novidades, e todas essas demonstrações, eu fico realmente muito empolgado com o lançamento desses novos plugins, principalmente do Forest Ivy, porque isso facilita muito a vida, principalmente por a gente poder utilizar modelos personalizados. Isso ajuda muito na hora de atender os nossos clientes, na hora de criar cenas mais realistas, e conseguir, assim, resultados melhores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, pra nunca perder as novidades dos softwares, os lançamentos que saem no nosso mercado. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Uou, e aí, me conta aqui o que você achou. Lembra que lá no começo eu perguntei se você já usou o Grow Ivy? Eu quero saber aqui quem é desse tempo. Comenta aqui nesse vídeo se você já usou esse script, esse plugin, algum tempo atrás, ou se ainda usa, o que você usa pra fazer. Gente, olha só, eu já vou poder, inclusive, te dizer o seguinte, eu queria que você acessasse um link que tem aqui embaixo na descrição, se você quer realmente se tornar um master em arquivistas. Você quer dominar todas as ferramentas, quer saber o que tem de melhor, e de maneira mais eficiente, utilizar isso no seu trabalho, pra você realmente subir pro próximo nível, de qualidade do seu trabalho, de entrega, de competência, pra que você também seja um profissional melhor, e consequentemente mais bem pago desse mercado de arquivistas, você precisa estar entre os melhores. E pra se tornar um dos melhores, um começo, um grande passo, um manual, um guia, é o nosso treinamento, que eu vou deixar o link aqui embaixo, pra você realmente evoluir enquanto profissional. Valeu gente, dale render!